Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aulinha de hoje, como vocês podem ver, nós vamos fazer o passo a passo dessas galinhas, feita aí com garrafa pele. É uma criação minha, ficou bem bonitinha e eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Dá pra vocês estarem usando aí na cozinha, pra colocar as coisas de vocês aí dentro, colocar aqui o vidinho com o palito, dá pra decorar aí a cozinha de vocês. Aí dá também pra vocês colocarem ovo, só que aqui vai caber menos, porque é a de 12 litros, mas vocês podem fazer em uma maior também. Então eu espero que vocês gostem, fiz com muito carinho pra vocês. Então deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, que é muito importante aqui pro crescimento do canal. E também compartilha os vídeos, e assim vocês estarão me ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Agora vamos lá, nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Eu vou passar aqui pra vocês a lista de materiais que eu vou usar tudo aqui no início do vídeo, como eu sempre faço. Então aqui eu vou usar essas quatro cores de linha. Essas duas aqui eu vou usar pra fazer a base da minha galinha. Vou precisar do amarelo pra fazer o bico e o vermelhinho também. Então essas linhas são a linha de seda grossa. Essa aqui o tex é 288, que é a princesa moda. E essas aqui é a linha poliana do tex é 400. Mas vocês podem usar a linha da preferência de vocês, que dá certo. Vou precisar do isqueiro, que essas linhas são linha de polipropileno e tem que arrematar queimando. Vou usar também um par de olhinho móvel. Pra colar eu vou usar a cola de silicone, mas vocês podem usar a cola quente. Vou usar uma tesoura. A agulha que eu vou usar com esse fio é a 1,75. Uma agulha de costura. Vou precisar aqui também de um pouquinho de enchimento. E vou usar uma base de garrafa pet de 2 litros. Que eu já vou medir aqui pra vocês a altura que eu cortei. Vou medir aqui pra vocês verem a altura que tá aqui. A minha base. Vou medir aqui por esse lado aqui. Bem certinho. Com 6 centímetros. 6 centímetros de altura. E vocês cortam e fazem esses furinhos pra gente fazer a costura. Aqui eu fiz com o ferro de solda, mas se vocês não tiver podem usar um prego. Esquenta no fogão com um alicate. E vocês fazem esse furinho que a gente vai precisar pra costurar. Aí pra colar os olhinhos eu vou usar a cola de silicone. Mas aqui ó, o rabinho eu costurei. A asinha aqui ó. Tá aqui com afinito, mas eu vou costurar. Mas vocês podem usar a cola quente. Pra colar. Vamos ser os materiais. Eu vou tirar eles aqui e volto pra gente começar o nosso passo a passo. Que vamos começar. E lembrando que vocês também podem fazer de uma cor só. Eu vou fazer de duas cores. Mas aí fica a critério de cada um. Aqui eu usei assim ó. Com duas cores. Vou usar o cinza. E agora aqui eu usei o rosa pink. E agora eu vou usar o rosa bebê. Então pra iniciar aqui eu vou fazer 6 correntinhas. Como a gente começa outros trabalhos. Laço minha linha. Dou uma volta aqui. E faço a minha primeira correntinha. Vou trabalhar aqui um total de 6 correntinhas. Trabalhei 6 correntinhas. Volto na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Subo agora 3 correntinhas. E contando aqui com essas 3 correntinhas. Porque eu já conto como meu primeiro ponto alto. Eu vou ter um total aqui de 20 pontos altos dentro do meu anel. Então eu vou aqui. Concluir os meus 20 pontos altos. Aí eu já volto com vocês. Feito aqui os 20 pontos altos. Na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha primeira carreira. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntinhas. Que eu conto como meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Formando um aumento. Agora eu vou trabalhar 2 pontos para cada ponto da carreira de base. Ficando aqui com um total de 40 pontos altos. Trabalhei aqui. Aumento em todos os pontos. Chego no final e fecho na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar a terceira e última carreira de ponto alto. Faço aqui 3 correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto formando um aumento. Já entro aqui ó. Nesse ponto. Do ladinho do ponto alto que a gente fez agora. Essa correntinha aqui ó. Que ela fica bem arrochadinha aqui. Entra. Faz um ponto alto. Vai no próximo. Faz um ponto alto. Ficando assim. 2 pontos altos. 1 em cada ponto. Agora trabalha 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. E essa vai ser a sequência da terceira carreira. Trabalha 2 pontos altos. 1 pra cada ponto. E no seguinte. Trabalha 2 pontos altos no mesmo ponto. Então vou concluir aqui a minha terceira carreira. E volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira ó. Ficaram 3 pontos altos aqui só. E se a gente for fazer aumento aqui. Vai ficar 2 aumentos juntos. Aí eu não quis fazer. Mas se quiser também dá certo. Então aqui na terceira correntinha. Eu fecho com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai começar a fazer os bloquinhos de pontos altos fechados juntos. Então a primeira carreira eu vou fazer com a linha cinza ó. Igual o fio aqui. Tá vendo ó. Essa carreira que a gente vai fazer agora. Só depois que eu vou trocar a cor. Então aqui eu já subo as minhas 3 correntinhas. Laço. Vou entrar aqui no mesmo lugar. Vou puxar aqui ó. E vou tirar as duas laçadas do ponto. E segurar na agulha. Laço. Volto no mesmo lugar. Puxo. Tiro as duas laçadas do ponto. Seguro na agulha. Então eu tenho 3. Laço. Volto. Levanto o ponto. Tiro as duas laçadas. Seguro na agulha. Agora eu vou fechar os 4 juntos. Fecho e faço 2 correntinhas. Aí laço. Pulo 1 na base. Vou no próximo. E vou repetir tudo de novo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Seguro ó. Entro. Tiro as duas laçadas do ponto. Seguro na agulha. Tiro as duas laçadas do ponto. E segura na agulha. Segura na agulha. Fecho os 4 juntos. E faz 2 correntinhas de separação. Pulo 1 na base. E vai repetir de novo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês ó. Sobrou aqui 2 pontos altos. Agora eu venho aqui ó. No meio do meu bloquinho. Fecho com 1 ponto baixíssimo. Eu já contei aqui. Eu tenho 26 bloquinhos. Agora eu já vou cortar. Porque eu vou trabalhar com 2 cores. Mas se vocês não for. Aí vocês podem continuar. Então cortei. Vou puxar aqui pra trás. Vou queimar. E já volto com a outra cor. Agora aqui ó. A gente vai trabalhar. Pode ser em qualquer espaço aqui. De duas correntinhas. Vou laçar. Vou prender aqui a minha linha rosa. Vou subir aqui 3 correntinhas. Volto. E vou repetir tudo de novo. Fazer bloquinho de 4 pontos altos. Fechados juntos. Separados por duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Laço. Vem aqui ó. Aí a gente vai fazer um total aqui. De 6 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas. Aí eu volto com vocês. Quando eu finalizar aqui essa carreira. Eu vou repetir a cor cinza. Aí depois eu vou voltar. Com a cor rosa. E assim sucessivamente. Então vou finalizar aqui essa carreira. E já volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Como são carreiras repetidas. Eu adiantei aqui 2 carreiras. A rosa que eu iniciei com vocês. Enfim mais 1. Então 2 carreiras aqui. Aí eu fiz essa aqui ó. No cinza. Essa no rosa. E essa no cinza. Agora eu vou repetir. Uma no rosa. E vou fazer duas no cinza. Então agora ó. Eu vou fazer mais uma aqui no rosa. Pode prender em qualquer lugar. Como eu falei. No espaço de duas correntinhas. E vou fazer aqui ó. Quando eu concluir aqui a minha 6 carreira. De bloquinho de 4 pontos altos. Fechados juntos. Separado por duas correntinhas. Aí eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Então eu conclui aqui a minha 6 carreira. Fiz uma no cinza. Uma no rosa. Uma no cinza. Uma no rosa. E duas no cinza. Então tem 6 carreiras aqui. Agora eu vou fazer uma carreira. De ponto baixo. Fazer duas correntinhas. No espaço de duas correntinhas. Eu faço 12 pontos baixos. E em cima do bloquinho. Faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Uma carreira de ponto baixo. Para ficar mais fácil. Na hora da gente fazer a costura. Então eu vou finalizar aqui. A minha carreira de ponto baixo. E aí eu já volto. Para a gente continuar. Finalizei a carreira de ponto baixo. Já deixei aqui esse pedaço de linha. Para a gente fazer a costura. Agora a gente vai precisar de 3 igual a essa. Como é igual. Eu já adiantei aqui duas. Vou fazer a outra com vocês. Então aqui eu vou começar fazendo 6 correntinhas. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vou entrar aqui ó. E vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas. E vou fazer 5 bloquinhos aqui. De 3 pontos altos fechados juntos. Separado aqui por 2 correntinhas. Feito aqui ó. 5 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos. Separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas e vou virar. Vou vir aqui ó. E vou fazer. Bloquinho de 3 pontos altos juntos. Faço duas correntinhas. No mesmo lugar eu faço mais um. 3 pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas. E venho aqui ó. Então em cada espacinho agora eu vou fazer 2 bloquinhos. E sempre separo por 2 correntinhas. Faço duas correntinhas. Laço. E vou repetir mais uma vez aqui. Eu já vou fazer o último. Aí sempre eu faço assim. O último ponto eu pego aqui ó. E fecho aqui junto. Faço uma correntinha aqui e colo. Agora aqui eu vou fazer com cinza. Dentro de cada espacinho a gente fez 2 bloquinhos. Vou aqui como se fosse um leg. Agora eu vou vir aqui ó. Vou pegar aqui nesse último ponto. Aqui eu faço 3 correntinhas. Laço e venho aqui no espaço. E aqui eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos. Fecho os 4. Faço agora 4 correntinhas. Volto aqui ó. Na última correntinha a gente fecha com um ponto baixo. Laço e venho aqui ó. Faço 4 pontos altos fechados juntos. Fecho todos. Faço 4 correntinhas. Volto aqui na última correntinha e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer até chegar lá na última. Aqui eu já tô fazendo o último. Sempre eu pego aqui ó. No cantinho. Quando eu vou fazer o último ponto. Mesmo fechando os 4 juntos. Mas eu entro aqui ó. Pra fazer o último ponto. Aqui eu faço uma correntinha e a gente já corta. Aqui é só. A gente aqui mais. Já temos a nossa terceira. Pecinha aqui. Pronto. Ficou assim. Agora a gente vai fazer a cabeça. Agora aqui pra fazer a cabeça eu vou fazer o anel mágico. Mas vocês podem fazer 6 correntinhas. Feito o anel mágico. Eu vou trabalhar aqui dentro 3 correntinhas. Vou fazer aqui 18 pontos altos. Feito aqui os 18 pontos altos. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu só vou fechar o anel mágico. Vou voltar aqui a trabalhar pontos altos. Aqui eu já vou cortar e queimar. Fica mais fácil. Aqui eu vou trabalhar 3 carreiras de pontos altos. Sem aumento nem diminuição. Tá vendo? Faço aqui 3 correntinhas. Já vou no ponto seguinte e faço o ponto alto. Eu vou trabalhando aqui um ponto alto. Pra cada ponto. Vocês vejam que eu faço rápido. Mas eu explico pra vocês o que é que eu tô fazendo. Então, às vezes, é necessário você só ouvir. Que você já consegue fazer. E vou trabalhando aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto. Sem ter nenhum aumento. Chegando aqui, ó. No final da carreira. Eu já fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer mais 2 carreiras. Com essa aqui, ó. São 4. Então, 1, 2. Aí, aqui é a terceira. E vou fazer até... Eu tenho aqui 4 carreiras. E aí, eu volto com vocês. Volto aqui com vocês, ó. Com as minhas 4 carreirinhas prontas. Agora, eu vou trabalhar mais 2 carreiras. Só que agora, a gente vai trabalhar aberto aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Vai fazendo ponto alto. Aí, quando a gente chegar aqui, ó. Que tiver faltando 6 pontos pra fechar. Aí, a gente não fecha a carreira. A gente volta e faz mais uma carreira. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Até ficar faltando 6 pontos altos lá pra fechar. Cheguei aqui, ó. Tá faltando 6 pontos altos pra fechar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, eu não vou fechar. Eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar o trabalho e vou trabalhar aqui, ó. 1 ponto alto em cada ponto. Lá no final da carreira, corto a minha linha. Deixando um pedaço já pra gente fazer a costura. Só trabalhar até chegar nesse último ponto aberto aqui, ó. Aqui, ó. Eu fechei com um ponto baixo, ó. E cortei. Deixando esse pedaço pra gente fazer a costura. Deu as carreirinhas aqui abertas. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Pra gente marcar aqui. Assim, ó. A gente segura direitinho aqui, ó. Aperta bem. Aí, aqui, a gente entra nesse ponto alto. No ponto alto, fica na direção aqui que a gente fechou. Pra gente trabalhar aqui a parte vermelha da cabeça da nossa galinha. Aqui, eu venho com a minha linha vermelha. Eu vou laçar, ó. Fazer 3 correntinhas. Eu vou voltar no mesmo lugar. E já vou escondendo aqui essa linha. E vou trabalhar aqui, ó. Pontos altos. 3 pontos altos. Aqui, eu já posso cortar aqui. Já posso queimar. Aqui, já tá escondido aqui. Agora, eu vou vir aqui. E nesse meio aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Um ponto alto aqui. Um pouquinho do ponto. É difícil de pegar aqui um pouco, mas a gente consegue. Aí, eu pego isso aqui, ó. Levo outro ponto. E venho aqui nesse outro lado. Ó. E pego outro ponto. E prendo com um ponto baixo. Pra ele ficar aqui no meio, tá vendo? Fiz o ponto baixo. Trabalho duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. E vou fazer... Três pontos altos. Dois. E três. Aí, agora eu venho aqui, ó. Pego o ponto alto. E prendo com um ponto baixo. Fica um bloquinho mesmo no meio, tá vendo? Fiz o ponto baixo. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço três pontos altos. Dois. E três. Vou fazer uma correntinha. E no mesmo lugar aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar e queimar. Agora, aqui a gente vai fazer o bico, ó. Vocês tem que observar pra vocês não fazerem aqui. Que esse lado aberto é o lado que a gente vai costurar. Então, a gente tem que fazer aqui, ó. Não faz no lado aberto. Faz aqui. Pega aqui o ponto alto. Aqui, ó. E pega o fio amarelo. Eu sempre laço assim. Deixa eu diminuir aqui, que ficou muito longe. Mas vocês fazem do jeito que vocês sabem fazer. Faço aqui três correntinhas. Eu volto no mesmo lugar. Eu tô pegando entre os pontos. Entre os pontos não. Entre o ponto, tá vendo? Laço e seguro. Laço e seguro. Agora, eu vou fechar junto. Fechei junto. Vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. Vou vir aqui. Fechar com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer agora três correntinhas. Vem aqui, ó. Laço e faço com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Vou cortar. E agora, eu vou laçar e fazer uma correntinha. Aqui. Porque eu vou cortar e queimar. Fica esse biquinho assim, ó. Vou cortar aqui e vou queimar. Eu tenho que estar sempre cortando e queimando. Porque, senão, desmancha aqui o nosso trabalho. Essa linha, ela desmancha muito fácil. Aí, aqui no mesmo lugar, no pezinho aqui, ó. Eu vou entrar com o meu fio vermelho. Laçar. Aqui, ó. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou voltar. E vou fazer aqui dois pontos altos. Aí, eu vou vir aqui, ó. No ponto alto seguinte. Vou entrar e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha. Fica assim, ó. Só vou agora cortar e queimar os fios. Agora, aqui, com tudo pronto, ó. Eu já coloquei aqui. Eu vou costurar aqui a minha. Quando eu finalizar aqui a costura, eu volto pra gente colar as outras partes. Então, aqui, é só costurar. Eu já costurei aqui, ó. Com assim. Agora, aqui, a gente vai colocar enchimento. E a gente vai costurar. É bom a gente colocar aqui bastante enchimento. Pra ficar bem durinho. Então, eu vou encher o meu aqui e volto. Coloquei aqui, ó. Bastante assim. A quantidade que caiba. Pra ficar aqui bem cheinho. Na hora que a gente costurar, fica bem bonitinho aqui pra rolar o zoninho. Então, agora, a gente vem aqui, ó. Nesse meio aqui, eu vou costurar aqui. Encosta assim, ó. E agora, vem costurando. Colocar aqui. Ó. E aqui, eu seguro. E vou costurar aqui. É simples. Vocês vão costurando de vocês aí, que eu vou costurando aqui o meu. Só em volta aqui. Depois, a gente vem aqui, ó. Nessa última carreira, a gente costura ela encostadinha aqui. Faz aí a costura. Esse ladinho aqui, ó. É mais chatinho de costurar. Mas, é só vocês virarem assim, ó. Vocês pegam o ponto. E pegam assim, ó. Tá vendo? Pegam uma posição aí, que seja melhor. E pega aqui, ó. E vocês vão costurando. E assim vai fechando. Costurei agora que a gente vai terminar. Vai fazer a colagem. Aqui, eu vou colar os olhos, ó. Vou usar a cola de silicone. Mas, vocês podem usar também a cola quente. Faço aqui um pouco de cola. E aqui do outro lado. Aí, eu vou colar um aqui. E o outro aqui. Porque se essa cola estiver muito quente, a cola quente, ela pode danificar. Porque esse olhão, a gente sabe que ele é plástico. É melhor de silicone. Ó, eu já usei também a cola quente. Pronto. Depois, eu vou ajeitar ele aqui. Ver se tá certo a minha posição. E ajeita. Agora, eu vou colar aqui, ó. Vou passar cola aqui. Vou vir aqui atrás, ó. Na direção da cabeça e vou colar. Depois, se você prestar uma cola, você se passa. Assim, ó. Agora, aqui do lado. Você vai aqui em cima das duas últimas carreiras. Pegando um pouco da cor rosa. Aí, eu vou colar aqui, ó. Assim. E agora, eu vou colar aqui do outro lado. Então, aqui eu já colei, ó. E tá pronto aqui o nosso trabalho. Eu não coloquei nenhum enfeitezinho. Porque ela já fez ela coloridinha. Pra não ficar com muita coisa. Mas, se vocês quiserem, pode colocar. Então, ficou assim. Tem essa outra aqui, ó. E esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De mais essa aulinha. Então, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. E aí, ó.